Ok, no partie da classe As referências Simples vento euる Eu vou pra base Fome muitas roteas Quero fuder conector Usacus Num party Vem pesadelo na boca na boca Fogs, 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 fogs. Eu vou pra barulho, tarado eu vou botar fogo do espelho Quero foder com a tropa, chupando, gancho Tarado, 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 tarado Eu vou fuder na onda ,da onda do mano Vem vem pesadelo Me fode ser eu desumano Vem o novinho Me fode ser eu desumano Tipo, hormona novinho Vem vê Vem f Water Audem humano Vem vê Allemothinya Me fode ser u desumano Slava Levam Levam Cevgon S man Lam Termo Permita Foggests, 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 foggests Foges, 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 foges